VAMOS DE VIR VAMOS DE VIR VAMOS DE VIR TCHÁ Mil graus com ele total VAMOS DE VIR NA ÁRIA HOJE EMPECTÁCULAR Band strike na área man Desde 2003 na estrada Diretamente de PH para o mundo Com o som da pesada Vou te contar EMPECTÁCULAR Marcelinho, André, Graveto Léo, Rodrigo Man Os caras estão a arrebentar Quando você der collab É de tirar os óculos ABUSADOS Vamos estudar hip hop Com reggae, com genta pesada Fora Matos Nat Roots E PEDACULAR Tudo bem, my friend? Tudo bem na área, carola Outro pouquinho dessa novidade Formação nova da banda Depois dessa apresentação Vocês são almoçados Vocês são almoçados Vamos pouquinho nesse novo CD Que veio para arrebentar, cara Muito style Essa hip hop com reggae A gente está feliz A gente está feliz com essa fase aí Chegada do Graveto e do Léo São dois grandes músicos, né? Graveto vem com o legado aí 013 Tocou antes com o Thiago Brown O Léo também é do Granada Que é uma banda que fez muitos shows com o Strike na cena E manteve a linha de frente ali Eu, André e Rodrigo, né? Da primeira formação E a gente está chegando aqui Sessão novo aí Com várias participações viradas Parcerias com a Flora Tem a participação do Rael Do Elinho Do Alexandre E do Zeida Do Planta e Raiz A gente está muito feliz nessa nova etapa E a gente está lançando o disco Essa semana agora Então vai estar nas plataformas Digitais, né? Para vocês Podem conferir Está demais São armaduras, né? Então é um assunto mais legal Boa! André, estamos chegando na área também Como é trabalhar com essa rapaziada? Pô, está legal Porque a gente está Juntou assim, meu Está criando uma química nova também, meu Já Está batendo legal na estrada Dentro do estúdio, assim Está fazendo legal as músicas E, meu Só felicidade também, mano Vai na estrada Para voltar para a frente Esse disco aí na rua Legal E Graveto Man E The House Banda um pouquinho Como que está a batera? Nós já fomos Muitas novidades da área Com muitas novidades É, muita novidade A gente quando juntou Eles me deram assim Bastante Vai, uma carta branca também Para produzir Então a gente fez experiência mesmo Chegou e deu uma mudada Mudada no som Sou mais maduro Marcelinho, posso adiantar Que apavorou nas letras também Então acho que a gente foi Um processo bem à montagem Entendeu? Pode esperar aí que vem pedrada Legal Agora Léo já faz parte De um movimento De milianos Léo Léo Desculpa É que a cabeça É muito movimento nessa área Nessa hora Vamos um pouquinho mais De esse belo trabalho Como é feito Esse projeto Vocês fazem toda a base Cara Eu vejo pra ele É o produtor O DENÉ É o DENÉ É o DENÉ Esse disco Teve a produção do Tadeu Patola também Um grande mestre aí Legal E foi gravado lá no estúdio No Stereo Lab Que é lá em casa Então é a nossa base É o nosso QG Foi lá que o disco foi feito Então aqui não é Sem taxímetro Vamos experimentar Vamos fazer som É um laboratório mesmo É um laboratório mesmo E aí lá rola muita cerveja também Muita tranquilidade Os que estão mais ansiosos Tipo o Rodrigo Que é mais ansioso Procura só Tranquilo Então Esse novo CD Tá mais Soul Mask Isso Exatamente A gente deu uma segurada Até a entrada do graveto do Léo Que é a cozinha né Que é o baixo Batera Então deu uma mudada no som A gente também mudou um pouco Os arranjos de guitarra Marcelo com as letras diferentes Mais maduras A gente gostou bastante O resultado tá bem legal E agora também tendo essa ferramenta A gente tem um estudo de namor O outro dia vai sair em breve A gente tem várias músicas com nós Inclusive a gente vai até lançar No próximo disco É o Collegue Partido Uma música Que foi uma das últimas músicas Que o Champion fez Legal Que era pra banca Que era a banda Que eles continuaram depois né Do Finn e do Johnny Brown Com Marcão, Graveto Com o Heitor Com o Thiago, né Com o Champion Então a gente ficou muito feliz Que essa música também Ela tem muito a ver com essa bairro Graveto que fez esse Ele lembrou desse registro Ele fez essa captura Mas vai sair um som irado A música é muito foda O Champion Que é o próximo disco Mas esse aí vai sair agora Então a gente tem que mais focar nesse Legal E o Collegue vem com quantas faixas? E vai ter a décima segunda Que é de bônus track Mas só na segunda pressão Sai pela Sol Livre Que é a gravadora Tá dando um apoio pra gente Também quero agradecer as águias Que tão tocando já A primeira faixa pra caramba Que é a música nosso Do Nightwood Que a música tá mandando pra caramba Nos dá E aí o moleque tá pirando E é isso Vamos fazer um clipe agora Cheio de mulher bonita Na praia Tem que aproveitar a vida também A gente só trabalha né cara Obrigado Obrigado Ô Romes, um trabalho de sucesso Falou um pouquinho do Famous A voz fazendo parça com a Mia O que significa pra vocês o Famous? Qual que é a energia? É, significa assim O Famous é a marca do Travis Que é a bateria do Blink E o Blink é uma banda Que influenciou muito Os primeiros discos do Striker Então a gente tem uma Uma identificação muito grande Com a marca Com a história tudo do Lance Que é uma coisa bem street também A marca fala pro meu Pra mim uma galera que a gente fala Então pra gente assim Foi muito legal A marca também tem um lance Meio pesado Uma estampa meio nervosa Que também tem a ver com a gente Um lance mais urbanão mesmo A gente pode demais A concepção O conceito da marca Tem muito a ver com o Striker Eu acho que teria uma banda Da nova geração do rock Da rua enfim Pra ser ligada nessa família Eu acho que teria que ser o Striker mesmo A gente tá muito feliz com isso Pra gente é uma honra Legal E eu quero mandar um CD nosso pro Travis aí Espero que ele Faça uma presa lá E receba esse CD lá na Califórnia Com certeza Com certeza E o Rodrigo Meng Que é o D-Man Que manda a cozinha à produção Tá para assinado Famous né Ah com certeza Lifestyle Ele tá na veia É isso aí Vamos que vamos Legal 1.020 total Famous CV Manistar Obrigado Colab Epedacular Tchuuu Famous TV Tchuuu Tchuuu 水 Viu Tchuuu Tchuuu Um Vê Por j